Ô tio Chico, tô vendo um comentário do rapaz sobre o preço das motos, você acabando de falar que o preço de moto é a tendência ficar nisso aí ou mais, eu creio que vai. Eu vi o vídeo, o corte sobre a live de ontem, até foi o comentário, aquilo que as montadoras não querem que o consumidor saiba, achei interessante, e aí depois eu fui ver, fui ler os comentários, e assim, eu fico vendo o brasileiro, gente, o Brasil é uma potência, hoje nós temos 210 milhões de oportunidades, somos 210 milhões de brasileiros, então cada brasileiro é uma oportunidade de venda e de compra, e nós não temos que nos tratar como coitados, porque se ninguém lembra de uma história, eu vou falar rápido, em 2008, na grande crise americana, onde as montadoras e os bancos entraram em desespero nos Estados Unidos, as montadoras de carros e motos dos Estados Unidos, falou que só não fechou, porque o governo americano injetou dinheiro, e que o Brasil na época manteve a produção americana ativa, quer dizer, o emprego do americano lá. Nós temos que entender que nós temos um mercado poderoso no automotivo e em todas as áreas industriais do automobilismo, o Brasil é uma potência, o problema é que o brasileiro costuma aceitar tudo, nós temos que entender de 2008 para cá, pessoal, o mundo todo tem olhado para a China, hoje quando você vê um carro, você vê uma moto, você vê projetos, 90% sai da China, o próprio Estados Unidos não aguenta bater de frente, mas com a velocidade que é a produção chinesa, e o brasileiro tem ficado no mesmo sistema, nós recebemos carros de fora, mal, mal, bota uma roda, monta uma coisinha aqui, outra lá e vai embora, e se a picolé de chuchu e a asa de frango não mudar, vamos ficar a mesma coisa, elas vão fechar suas fábricas e trazer moto, pronta, e aí é bilhões de empregos e aceitar o que tem. Ô Chico, me desculpe pelo tamanho do áudio. Obrigado, Luizão, valeu, sempre é bom te ouvir. É o seguinte, eu discordo de alguns pontos, e aí só reforçando o que o Luizão falou, quando ele disse que na crise de 2008, os brasileiros sustentaram os empregos dos americanos, eu entendi o que ele quis dizer, é que com a nossa indústria automotiva, a gente sustentou o emprego dos americanos lá com algumas fábricas americanas que produziam alguns equipamentos para cá, para os veículos que a gente consome aqui, alguns acessórios, enfim, peça, enfim, que a gente consome aqui no Brasil. Claro que a gente tem fábrica aqui, mas muita coisa vem de fora. E aí, Luizão, eu concordo na questão da velocidade da China, e a gente precisa, a China já está começando a desacelerar, tá? Existem já outros países que estão aí na mira da próxima China, que é o México, o Vietnã, e tem mais um país lá na Ásia. O México, tá, gente? O México está na mira aí para ser a próxima China. Sim, e o Vietnã também. São países, esses dois países, eu vou falar esses dois, que o terceiro eu não me recordo, são dois países aí que tem aí uma estrutura de logística para escoamento de produção muito bom, ou em desenvolvimento, tá? E está recebendo muito investimento e tem mão de obra barata e qualificada. E foi assim que a China começou a ter esse crescimento, com a mão de obra que antes não era qualificada, começou a ser qualificada e mão de obra muito barata. Só que a classe média chinesa agora está crescendo. Tanto que vocês percebem que a China hoje consome muito iPhone, muito celular de alto padrão, muito veículo de alto padrão. Tem gente boba aqui, inclusive aqui no canal, que fica falando que não gosta de chinês, não gosta de produto chinês, não sei o quê, e compra projeto da GM que é chinês. É, tem um monte de projeto aí da GM que é chinês. Enfim, então, aqui no Brasil já tem algumas especificidades, você está falando aí da Honda ou da Yamaha fechar as portas. Não fecha, sabe por quê? Porque a Honda, ela faz parte da cortina de ferro aqui do Brasil. Essa cortina de ferro que nos obriga a comprar esse produto bosta que a Honda vende. Eu estou falando do produto nacional da Honda, não estou falando dos projetos importados, como a CB500X. Eu estou falando do produto bosta, que é a Titã, a CG, esse é um produto bosta. Ah, mas foi uma moto, é uma moto icônica, é uma moto icônica. Foi um projeto genial, que teve a sua época, lá no início dos anos, no meio dos anos 70, que a CG Bolinha inovou, e a Yamaha também fez a sua parte aqui no Brasil, mas já deu, tá, motocicleta como a Honda vende, é coisa muito antiquada. Essas motocicletas hoje vendidas pela Honda, elas são muito defasadas. Você vê qualquer moto chinesa, hoje eu estava assistindo o vídeo do Marcão Motovlog, e o Marcão, ele fez um, ele falou uma coisa muito legal, falando da, eu acho que foi o Marcão Motovlog, ele tem uma intruder, e ele falando o seguinte, cara, eu tenho uma intruder que tem tudo, cara. A intruder 2008, eu acho que ele tem, e ele falando que tem tudo, tem painel com marcador de marcha, foi um vídeo dele falando da Lander, lembrei. Ele falando da Lander, que ele queria, gostaria que tivesse marcador de marcha e tal, e pô, não tem marcador de marcha na Lander? Ele tem uma Lander, recém comprada. Não tem marcador de marcha na Lander. Eu sei que vai ter gente dizendo, ah, isso é Nutelice, isso é Frescura. Gente, mas vamos pensar, a moto de 20 mil reais não tem? E ele tem uma intruder, eu tô falando do Marcão Motovlog, tá, gente? Beijo, Marcão. De novo. Uma intruder 2008, e essa moto tem marcador de combustível, marcador de marcha, 2008. A moto de 125 cilindradas, chinesa, feita pela Hauju, importada, e com a marca da Suzuki aqui no Brasil. Então, isso nos prova que a Honda, ela faz motos peladas, motos com pouco acabamento, com poucos opcionais, poucos acessórios, porque isso dá lucro. Isso gera um lucro absurdo pra Honda. Então, não, a Honda não vai fechar as portas. Não, a Yamaha não vai fechar a porta. Enquanto o brasileiro continuar consumindo esse produto merda, bosta, eles vão continuar vendendo. Enquanto o consumidor brasileiro não tiver, ficar pensando que moto é Honda, moto é Yamaha, binária, vai continuar e sair a cortina de ferro imperando. Não vai fechar, Luizão. Porque a Honda, aqui no Brasil, tem a maior fábrica do planeta da Honda. A maior fábrica do mundo está aqui no Brasil, da Honda. Não há e como. Tá? Só que qual é a grande mudança? Ó, o Gol, da Volkswagen, era o carro mais vendido do Brasil há 30 anos. Foi por quase 30 anos. Quebrou as pernas como? Como foi que acabou isso? Quando chegou um carro coreano, com design inovador, por um preço de 40 mil reais. Com tudo. Tudo. E um carro que a Kaoa trouxe pra cá, Hyundai Kaoa, Kaoa Hyundai, trouxe pra cá, trouxe com bom acabamento, trouxe do jeito que o brasileiro queria, com qualidade, o único pecado desse carro até hoje é não ter peça de reposição. Tanto que hoje ele é o carro mais roubado do Brasil. E o que que se deu isso? Confiabilidade, marketing, visão, preço, tecnologia. E ousadia da empresa Kaoa Hyundai, na época. Então, Kaoa Hyundai, ou Hyundai Kaoa, sei lá. Com o senhor Carlos Alberto. Então, gente, o que a gente precisa aqui no Brasil é de empreendedores que tenham dinheiro, que tenham ousadia, que tragam um produto, como o senhor Carlos Alberto faz, que tenham grana, visão, que tenham dinheiro pra poder investir, e que peitem essas marcas. A Volkswagen foi por 30 anos, ou quase 30, líder de venda nesse segmento. Só quebrou quando chegou essa marca pra cá e disse Não, vamos vender um carro mais barato, mil vezes melhor, com muito mais tecnologia do que esse Gol. Quem ouve falar do Gol aí? Alguém lembra do Gol? Eu não lembro. Claro que hoje o HB20 não é o carro mais vendido do Brasil, é o Onix, que é uma josta. Mas a gente tem pelo menos esse case pra falar. Dá pra fazer em relação às motos? Mas com certeza dá. Dá. Só que o problema é que nas motos o buraco é mais embaixo. Claro que tem fã bobão nos carros também. Mas na moto é muito mais difícil, porque são mais de 30 anos no cabresto. Mais de 30 anos. São 80% do mercado dominante pela Honda. 90% do mercado dominado pelas binárias. Ou quase 90%. É muita coisa. E aí você tem, sei lá, 10, 12% das outras se matando ali embaixo pra pegar o resto. Como é que muda isso? Com empreendedorismo, dinheiro, visão, tecnologia, trazer motos pra cá. E não simplesmente trazer motos importadas. Não funciona. A JTZ começou esse processo. Mas o que que falta a JTZ? Montar uma fábrica da Hauju aqui no Brasil. Montar uma fábrica. Se chega uma fábrica da Hauju lá no Amazonas, onde quer que seja, aí sim eu digo pra vocês. A situação vai mudar. O jogo tá começando a mudar. Porque a Hauju, a JTZ, se trouxer uma fábrica pra cá, mas ainda, eu vejo que a família Toledo, eles não, eles ainda não tem essa grana, nem esse investimento todo pra poder botar uma fábrica aqui da Hauju. Ou pode ter algum tipo de empecilho, até pelo governo que nós temos hoje. E aí eu não tô criticando, tá? Eu não tô dizendo se é certo ou errado. Mas o perfil do governo que nós temos hoje não abre muito as portas para empresas chinesas. Eu tô falando abrirem fábricas aqui no Brasil. E aí eu não estou fazendo uma crítica nem positiva ou negativa. Eu estou fazendo um comentário. Totalmente apartidário. Então eu vejo que pelo fato de não ter investimento, talvez dificuldade política, falta de dinheiro por estarmos numa crise, eu acho que não vem uma fábrica pra cá. Mas a única forma da gente conseguir quebrar essa hegemonia é trazendo uma fábrica pra cá. Não adianta a JTZ trazer motos importadas pra cá. Não adianta, porque a DR-160 é maravilhosa. É, mas é cara. Não adianta importar porque o dólar é muito alto aqui no Brasil. É muito caro. Vai ficar inviável. As outras motos, Shopper Road, a DK-150, são motos excelentes. São mesmo? Não quebram? Como é que a gente conseguiria baixar um custo mais ainda, pra deixar mais competitivo, pra que a JTZ trouxesse motos mais tecnológicas, mais baratas, pra quebrar a perna da Honda? Porque hoje a JTZ tá em terceiro lugar. Com as suas motos da Hauju, as suas chinesas. Tá em terceiro lugar. E as motos são boas. Quem diz que a moto é ruim é porque não conhece. Como é que a JTZ consegue mudar? Porque hoje, a única montadora ou importador, quer que seja, que consegue bater com a Honda de frente, eu não vou falar de Yamaha, porque Yamaha pra mim não é nada nesse meio. Yamaha parece até que é coligada com a Honda. Vamos esquecer Yamaha. Vamos falar da Honda e a JTZ. A JTZ, se ela montasse uma fábrica pra cá, ou se a Hauju trouxesse uma fábrica pra cá, fábrica, gente. Eu não tô falando de importar motos, CKD, nada disso não. É fábrica. Fabricar aqui. Olha quanta moto eles poderiam trazer num preço muito abaixo de uma Honda, com uma qualidade superior até a uma Honda. Você que vai ter fã bobão se tremendo todo, tendo ataque convulsivo agora. Mas sim, motos da Hauju tem pontos negativos, pontos vantajosos, como uma Honda também tem. Mas a durabilidade não falta nessas motos. Então, existe uma moto lá, recém lançada na China, da Hauju, que é a DR300. Se essa DR300 chegasse aqui, acabou a Twista. É uma moto refrigerada a água. É uma moto mais potente. Chegaria muito mais barata do que uma Twista, se houvesse uma fábrica da Hauju aqui no Brasil. E só assim. Não adianta trazer as motos no modelo CKD. Não adianta a Royal trazer. Se a Royal trouxesse uma fábrica pra cá, pro Brasil, acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Mas, se a Royal viesse pra cá, pro Brasil, fabricar as motos, gente, ia vender muito bem. Talvez até o processo, o modo de produção melhorasse. A qualidade construtiva das motos melhorasse. Porque nós temos um critério de qualidade muito superior aos indianos. Muito superior. Porque a gente está acostumado a produto bom. O brasileiro, quanto à qualidade, ele sabe o que ele quer. O problema é que ele aceita pagar mais caro por um produto bosta. Esse é o ponto. Então, não acho que a Honda vai fechar as portas. Não acho que a Yamaha vai fechar as portas. Muito pelo contrário. Vai continuar vendendo produto caro pra gente que aceita esse produto. Porque o cara compra. O cara bronco lá, ele fala, mota é Honda, cara. Mota é Honda. A gente acha em qualquer biboca peça. Qualquer peça lá, a gente acha em uma biboca ali na esquina. Do tio da Birosca da esquina ali do lado. Ali tem uma biboca da Honda. Ele pensa isso. Ele não pensa que o motor da 160 é bom, é econômico, é potente. Mas é descartável. Não aguenta o tranco. E quem acha que não é, vai conversar com o mecânico experiente. Não conversa com o mecânico meia boca, não. Conversa com o mecânico bom. Enquanto tem moto mais antiga, que já entrega tudo. Painel completo com RPM, com marcador de combustível, com marcador de marcha. Como dito pelo Marcão Motovlog. Deixa eu colocar aqui uma réplica do Luizão. Ele colocou aqui uma réplica. Oi, tio Chico. É o Luiz de novo. Oi, tio Chico. Quando eu falei em relação da China e Brasil, na verdade, eu acho que o Brasil tem que se inspirar bastante na China, no seu mercado. A China é a potência e o Brasil tem que querer ser essa potência. E o brasileiro exigir qualidade e preço, entendeu? Como o áudio ficou muito grande, eu tentei ficar cortando o assunto. Mas o Brasil tem que se inspirar em países que crescem. A população brasileira tem que se inspirar em países que crescem e querem o melhor do preço justo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Luizão. E é isso. Eu acho que... Eu não vejo nem a China hoje como exemplo para o Brasil. Existem outros países que têm... A China tem vários problemas em relação a direito trabalhista. Eu entendo o que você quis falar em relação à produção, né? Mas eu não quero um país que não respeite as leis trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, o respeito ao descanso e salário decente. Eu prefiro um país que tenha uma economia saudável e que tenha direitos trabalhistas. Apesar que eu acho que os direitos aqui no Brasil são muito exagerados. Mas isso aí é uma outra conversa. Mas eu quero um país que tenha industrialização. Falta no nosso país indústria. Falta fábrica. A gente paga caro porque a gente importa. A gente vende o aço e a gente importa o produto pronto. Como disse um queridíssimo aqui, eu li um comentário no vídeo de hoje. A gente está igual a 500 anos atrás. A gente exportava melaço e comia açúcar. E importava açúcar. É isso. A gente exportava melaço e comprava e importava açúcar. Isso não mudou há 500 anos. Tem 500 anos que isso não muda. Já pensaram nisso? Há 500 anos a gente exportava melaço e importava açúcar. Nada mudou. Olha só. E a nossa mentalidade continua a mesma. E a gente não faz nada para mudar isso. Sabe como é que você consegue mudar isso? Tendo o consumo consciente. Exigindo preço baixo. Não comprando quando o preço for abusivo. E quando isso vai acontecer, isso é um movimento sistemático. Cada um fazendo sua parte. E não comprando desenfreadamente como a gente está fazendo agora.